Eu sou o Filipe Andreoli, baixista do Angra. Estou aqui hoje na Galeria do Rock, na Animal Records, pra mostrar pra vocês o que toca na minha vitrola. A vantagem. Muita gente pode achar que seria um dos discos que eu sacaria da prateleira. Você estaria redondamente enganado porque power metal não é muito a minha onda. O que aconteceu nos últimos 25 anos, mais ou menos, foi uma verdadeira revolução na forma de se comunicar, receber as informações e o conhecimento. Se antigamente nós sentávamos de forma passiva em frente a uma TV ou um rádio pra receber a verdade, hoje podemos escolher as fontes que trazem as notícias e até questioná-las. Isso é bom? Até que ponto? Já fica aí a pergunta pra você. Quero saber a tua opinião. Durante toda a história da mídia, ela esteve nas mãos de grandes grupos que defendiam seus próprios interesses. Engana-se você que existia ou existe algum interesse ideológico ou que a mídia tradicional tinha algum compromisso com a sua tradição cultural, religiosa ou que defendia seu modelo tópico de sociedade. Tudo, absolutamente tudo, eles faziam por business. Se um dia você já se sentiu representado por algum programa ou discurso exaltando a plenos pulmões dentro da Globo SBT ou qualquer outro veículo de comunicação as suas virtudes, aquilo que você acha que é ideal para o mundo, esqueça. Era tudo pra segurar a sua audiência e conseguir mais patrocinadores para o programa em questão. A mídia nunca se interessou nem superficialmente pelo seu gosto musical, sua opinião política ou o que de fato você gostaria de assistir na programação deles. E com isso, dentro do rock, por exemplo, começaram a surgir os primeiros movimentos que podemos dizer que iriam a descentralização da mídia. Os fãzines ou zines começaram a circular pelo underground nacional ainda nos anos 80. Os Estados Unidos surgiram nos anos 30 como uma forma de poetas divulgarem o seu trabalho. Quer dizer, já naquela época havia um movimento fora da grande mídia. O cenário punk e hardcore de SP provavelmente foi o epicentro dessa contracultura midiática. O Hangar 110 e a galeria do rock eram os principais centros de abastecimento de zines. Mas sempre tinha alguém nas portas dos shows entregando esse conteúdo alternativo. A falta de representatividade midiática é uma coisa que sempre aconteceu na história da humanidade. As pessoas sempre se movimentaram para achar um meio alternativo de consumir aquilo que elas realmente queriam. Escutar o que a audiência realmente queria nunca foi o interesse desses grandes monopólios. Por isso o underground era um refúgio, um espaço aberto para essas pessoas poderem escolherem o que realmente queriam ouvir e ver. A MTV surgiu com uma linguagem mais jovem e alternativa. Mas com o tempo também se tornou um refém de patrocinadores que começaram a pôr a mão na programação ditando o que de fato deveria ser transmitido. Logo, programas focados num nicho específico de som nada comercial foram jogados para, digamos, o porão da programação. O Yo, o Amp, o Lado B e o Fúria logo começaram a passar em horários nada ortodoxos. E mais uma vez tivemos de recorrer para outros meios que já existiam até antes da própria MTV nascer por aqui. Como a Rock Brigade, que começou como um fã-clube de heavy metal em 81 e aos poucos se tornou uma revista. Eram sócios de um fã-clube para encontrar a turma, bater papo, trocar informação, fita. Bom, vamos fazer o informativo, né? Faltava a voz desse movimento de maneira impressa. Nunca ia acontecer essa voz de maneira impressa nos grandes veículos de comunicação da época. De maneira nenhuma. Com o tempo, outras mídias físicas vieram como a Road Crew, Metalhead e a Dynamite. Sempre trazendo o conteúdo que até a MTV acabou deixando de lado. Só que uma coisa que tanto a MTV, outras emissoras de TV e rádio e revistas não contavam, é que a internet iria dominar o mundo. A primeira coisa que literalmente quebrou o mercado musical foi o surgimento do MP3 e programas P2P, que compartilhavam de forma gratuita discografias inteiras de bandas. O segundo fato veio de uma tecnologia fornecida pelas próprias empresas que tinham também gravadoras. Os gravadores caseiros de CD e DVD e o MP3 portátil da Sony de 512 MB. Eu acho que nunca ninguém parou pra pensar nisso. As gravadoras meio que financiaram a sua própria queda. A Sony, entre outras marcas, fabricaram e deram ao usuário final a tecnologia que iria mudar totalmente o jogo do negócio e colocar esse antigo modelo de consumo de mídia lá no passado. E no final, tudo que a internet proporcionou pra gente aqui até os dias de hoje afetou diretamente todo o consumo de mídia global. Hoje a mídia está tão descentralizada que não sabemos mais o que é real ou mentira. O avanço do termo fake news torna as coisas mais difíceis ainda. Porque qualquer coisa pode ser fake news. O mundo hoje enfrenta o seguinte dilema. Não importam os fatos, desde que a narrativa sirva para reafirmar minhas convicções ideológicas. Mas mesmo em meio ao caos, uma mídia descentralizada ainda é melhor que a antiga mídia tradicional. Basta você ser inteligente e saber filtrar o que absorve. Sempre buscar as bases históricas e nunca se deixar levar por narrativas que só massageiam seu ego e tiram a sua conexão com a realidade. Sempre que você tem um problema em casa e a sua especialização é outra, você chama um técnico que sabe solucionar aquele problema em questão. Basicamente uma gravadora serve para isso. Você não detinha a tecnologia, o conhecimento de produção, distribuição e não tinha também, enquanto pessoa física, penetração no mercado fonográfico e os veículos de mídia que divulgavam e serviam de vitrine para o seu trabalho. Logo, as gravadoras forneciam tudo isso. Mas como toda empresa que visa o crescimento de suas vendas, os artistas eram segregados e os bons vendedores recebiam a fatia maior do bolo, enquanto a base era sugada e mantinha o todo circulando como sempre. Durante bons anos, em particular aqui no Brasil, várias bandas munidas de guitarras e um som mais pesado reinaram na TV e em programas popularescos, como Faustão, por exemplo. Era a grande era das bandas de pop rock que invadiram o mercado mais popular, onde até programas mais especializados nesse nicho surgiram, como o Programa Livre, que recebeu inúmeros artistas desse cenário. Hoje, muitos que odiavam essas bandas sentem saudade daquela época em que o rock, entre aspas, era mainstream. Mas será que era mesmo? Bom, primeiro que tudo sempre foi um enorme negócio milionário entre gravadoras e a mídia, e só entrava no esquema quem eles queriam. Basicamente, essas bandas nunca tiveram o groove e o peso do rock em si. Tudo vinha meio empacotado num certo padrão de misturar elementos do rock com elementos percursivos mais latinos, rap, funk de verdade e um visual jovem mais cosmopolita. Tudo isso dava uma impressão que está longe de ser irreal. Todas essas bandas soavam exatamente a mesma coisa. Claro que boa parte delas nem sequer queriam fazer aquele tipo de som. Muitas delas mudaram sua sonoridade para conseguirem vender o seu peixe. Dois casos desse, o Surto e o Charlie Brown Jr. Claro que gostar ou não dessas bandas depois que elas mudaram o seu som é uma questão particular de cada um. E de certa forma, essas bandas fazem falta para a nova geração, pois seriam, assim como foram para muitos de vocês aqui, uma porta de entrada para o rock e o heavy metal. Mas por que as bandas de pop rock sumiram dos programas popularescos? E até os comerciais que outrora usavam essas bandas e clássicos, outros clássicos do heavy metal, acabaram incorporando, uniclusivamente nos dias de hoje, o funk. As gravadoras em algum momento no curso da história da música acharam que não era mais viável segurar essas bandas de rock e pop rock, e aí pararam de pagar o tal do jabá. E talvez uma outra coisa também tenha influenciado muito isso, o gosto do brasileiro médio em satisfazer os seus impulsos primários. E nisso, o funk manja muito bem falar sobre. Outro ponto é a internet e o fácil acesso às tecnologias que, em outras épocas, só as gravadoras tinham. Hoje vocês conseguem montar um PC razoável por uns seis ou sete mil reais, nem que seja parcelado algumas vezes no crédito. Daí você baixa algum software cheio de plugins e consegue produzir a sua banda dentro de casa. Era quase o fim dos malditos atravessadores. É, mais ou menos. Depois do Napster, o mundo nunca mais foi o mesmo. O xilique do Lars e companhia não deu certo. E depois ele mesmo debochou de sua babaquice. Com a diminuição do consumo da mídia física e o aumento do MP3, muitas pessoas jogaram seus vinis e CDs no lixo, quase que esquecendo completamente o lance da mídia física. Com isso, muitas lojas na galeria do rock, por não saberem se adaptar, fecharam suas portas e o cenário de mídia física hoje é quase que um mercado de nicho. Hoje nem o seu celular fornece mais aquele player para você rodar músicas dentro do seu aparelho. E se você quer consumir sua banda favorita, é preciso assinar alguma plataforma de streaming, como o Spotify ou o Deezer. O que, de certa forma, é justo. Afinal, você paga e os artistas, dentro da lógica de views, ganham uma porcentagem em cima disso. Porém, o Spotify criou um problema e um câncer novo. As malditas distribuidoras digitais, que só servem para duas coisas. Distribuir suas músicas nessas plataformas, coisa que você mesmo poderia fazer, e sugar uma porcentagem X em cima da miséria que você tira em cima dessas mesmas plataformas. Assim como as grandes gravadoras faziam, as distribuidoras digitais também cagam para os artistas underground e chupam a rola dos grandes, promovendo eventos, dando visibilidade e priorizando o que sempre foi a música dentro desse esquema. Um mero produto para o consumo imediato das massas. Meu conselho é, para essas bandas independentes, se possível, saiam desses lixos de distribuidoras digitais. Ou somente assinem contratos simples, em que essas empresas se comprometam únicamente em uparem suas músicas e que eles não consumam tanto as suas finanças. O mísero dinheirinho que vocês ganham nas plataformas aí. O ser humano parece que gosta de coleira, e isso me lembra bastante o começo dos games aqui no YouTube, em que para você fazer uma gameplay ou contar a história de algum jogo usando as imagens, você tinha que ter algum tipo de acordo, você tinha que ter um contrato, na verdade, com uma network, porque elas é que detinham todos os direitos autorais de transmissão de imagem desses jogos. Nem preciso dizer para vocês que isso acabou e não durou muito tempo. Eu desejo o mesmo fim para o que restou dessas gravadoras e essa nova geringonça que criaram aí as tais distribuidoras digitais.